O que estás aqui a fazer? Vai-te embora, Eduardo. Vou, mas primeiro quero fazer-te uma proposta. Qual proposta? Bom, vou direto ao assunto. Quanto dinheiro é que vos falta a angariar para o tratamento do teu neto? O que é que isso te interessa? Vá, responde lá. Um milhão e duzentos mil euros. Um milhão e duzentos mil. Muito bem. Sim. Eu e a minha família damos-te esse dinheiro. Tu estás a brincar, Eduardo? Isto é um assunto sério, isto não é um assunto para brincar. Não, não estou a brincar. Nós damos-te esse dinheiro. Mas em troca, tu assumes perante a polícia e o mundo inteiro que mataste a Margarida. E vais presa. Não, não estou a brincar. Não, não estou a brincar. Não, não estou a brincar.